Olá! Muito bom! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Vamos às notícias! A prefeitura do Rio anuncia que assumirá a linha amarela. Rio investiga possíveis casos da variante britânica do novo Chorana Valls. Minha série da saúde terá metade das vacinas prometidas para fevereiro. Domingo é marcado por protestos contra Bolsonaro por todo o Brasil. Rio não reservará vacinas para a segunda dose de Secretaria de Saúde. Caso da deputada Flor de Lis, será analisado pelo Conselho de Ética na próxima terça. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Segue o líder, Flamengo vence o Inter e fica a um passo do título. Locutor e narrador não podem ser gordos na Globo, revela jornalista. Leonel Nessi marca, mas do Arcelona sofre um empate do Cádiz no fim. Virtualmente rebaixado, o Vasco empata com o Timão e precisa de milagre na última rodada. Morre Juca Zilveira, ex-diretor de esportes da Band aos 65 anos. Na coluna Gaza, Carlos Alberto de Móbrega é internado no Hospital Seio Libanês em São Paulo. Tive de retocar, revela Anitta sobre tatuagem anal. Marcelo D2 lamenta a morte da mãe. Luto Morre Niana Machado, atriz de pé na cova. Andra Sorak mostra tatuagem do Bubum. Pecado é julgar. Na coluna Notizap, Daniel Silveira anuncia que só vai contratar brancos calcazenos em seu gabinete. E ainda. Será que Daniel Silveira aparece com Luciano Huck e Cristiano Ronaldo em fotos? E ainda. Após prisões de deputado, fake news sobre Alexandre de Marais e STF voltam a realizar na web. No destaque bizarro, polícia investiga a pós-mulher da luz, afirmando ter engravidado do vento. Ei, laia! E a última no JA, uma piadinha para levantar o seu astral. Janão Andrame começa agora. Amanco é parceria além da obra. Seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo Amanco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega um filho e um gol. Mais uma na minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Amanco! Mais uma na conta. Boa, seu Túlio. Tudo isso logo vai passar E a gente sabe que em cada casa e em todo lar A vida segue sim sem parar Conte com a gente sempre que você mais precisar Estamos juntos ao seu lado Com amor e com cuidado Pra abastecer o seu lar Então se ligue Pra ser sempre a sua escolha certa A gente segue de portas abertas Somos big Com Val da Friends Eu quero mais eu e você Val da Friends Pra refrescar em um, dois, três Com Val da Friends Vou te beijar sempre outra vez Val da Friends Mas que amigos, friends Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você Não é isso, André? Eu cuido E você, Dona Marina? Eu fecho E vocês aí? A gente limpa Sua vez, Pedro Opa! Eu protejo E você, Joel? Eu previnto Ana, agora é com você Eu oriento Combater o mosquito com você Comigo Com todo mundo Ministério da Saúde Governo Federal Lucas Luco e Pernambucanos Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem Pior que ele Só meu saldo Depois que ela se foi Fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa Ela se foi com meu casaco Mas não tem nada não É só fazer ruim Comprei umas camisas Até umas calças jeans Finalizei a compra E me surpreendi Nem se ela voltasse Eu tava tão feliz Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa Nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz Feliz Pernambucanas faz Eu quero o cash É que faz Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão Estão do lado Cacheada E você aí? É você mesmo Que está Te assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer Ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor Muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta com O jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Prefeitura do Rio anunciar Anunciar é ótimo, né? Prefeitura do Rio anuncia Que assumirá a linha amarela Pedragem da via Continuará sem ser cobrada ao usuário Até que seja feita uma nova licitação A Prefeitura do Rio anunciou neste domingo Que assumirá a linha amarela integralmente Até a conclusão de uma nova licitação A transição Que começou no domingo Tem o objetivo de garantir a continuidade do serviço Ela deverá ser concluída até o dia 27 de fevereiro Quando termina o prazo da justiça Para que o município encampasse a via totalmente Secretários e presidentes de órgãos da Prefeitura do Rio Estiveram na base de operações na linha amarela Para começar o processo de transferência de operação da via Hoje, por determinação do prefeito Eduardo Paes E cumprindo a decisão judicial Começamos a transição para a operação da via Um dos passos dessa transição É o inventário desse patrimônio Ou seja, tudo o que vai ser transferido Para a Prefeitura do Rio O nosso objetivo é que esta transferência Aconteça de maneira mais harmoniosa possível Garantindo a operação da linha amarela E principalmente a segurança dos usuários Afirmou o secretário de governo Integridade pública Marcelo Calera Algumas operações da via passaram integralmente Para os órgãos municipais A partir deste domingo A companhia de engenharia de tráfego do Rio Sete Rio Se torna responsável por todo o resgate de carros na via E a Secretaria Municipal de Conservação Fica responsável pela manutenção A linha amarela continuará sem a cobrança de pedágio ao usuário Até que seja feita uma nova licitação por parte da Prefeitura do Rio O prefeito Eduardo Paes deixou muito claro que ele quer Que seja cobrado um preço justo pelo pedágio da linha amarela Portanto, haverá o encaminhamento de uma nova licitação Mas até a conclusão da licitação A operação da via fica a cargo da Prefeitura do Rio Explicou o secretário Calera Em nota, Lambsa esclareceu que busca negociar Com a Prefeitura do Rio para que o contrato de concessão seja respeitado Segundo a legislação vigente A encampação é um direito do poder procedente Mas é preciso que seja observado o devido processo legal O que inclui Instalação de procedimento administrativo específico Notificação concessionária com pelo menos 90 dias Cálculos de minimização, entre outros Conforme termina o contrato de concessão Nada disso foi feito até o momento A empresa reafirma a sua disposição para dialogar com o município E reitera a importância do respeito aos contratos Para a garantia de um ambiente de negócio favorável ao desenvolvimento da cidade A concessionária buscará a preservação dos seus direitos Afirmou a concessionária E o investiga possíveis casos da variante britânica no Chora Navarro Homem com diagnóstico confirmado Participou de reuniões de família com ao menos 8 pessoas Pessoas em Nova Friburgo Profissionais da subsecretaria de Vigilância em Saúde Da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro Descobriram que o homem Com o caso confirmado a variante britânica do Chora Navarro Participou de uma reunião de família com ao menos 8 pessoas em Nova Friburgo Dias antes de apresentar os sintomas Uma equipe técnica da SVS esteve no local para investigação epidemiológica E o dono da casa relatou que foi diagnosticado com Covid-19 Um dia depois do evento O que foi confirmado com um teste rápido Ele já se recuperou da doença E relata não ter viajado nem tido contato com alguém que tenha viajado Para locais onde a variante do vírus esteja circulando Como não foi coletado material para análise na época em que o dono da casa estava doente Não será possível realizar sequenciamento genético Para confirmar se ele também teve Covid-19 a partir da infecção da variante britânica do vírus O homem cuja infecção foi comprovadamente atribuída à variante Mora na cidade do Rio de Janeiro Teve apenas sintomas leves e já se recuperou da doença Até o dia 20, sábado Havia 13 casos de Covid-19 em investigação por possíveis relações com as novas variantes do Chora Navarro no estado São considerados suspeitos pacientes com sinais e sintomas de Covid-19 E tem um histórico de viagem ou contato com pessoas Ou em um dos outros estados ou países com circulação de novas variantes Casos confirmados A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro já confirmou 5 casos relacionados a mutações do Chora Navarro Sendo 1 da variante britânica e 4 da variante brasileira Identificado pela primeira vez em Manaus Dois dos pacientes com a cepa brasileira morreram Sendo 1 a 2-bioforroxo e outro paciente em Rio de Manaus A SAS reforça que em ambos os casos não é possível afirmar que houve agravamento dos quadros devido a mutação do virus Entre esses 5 pacientes, 4 adquiriram a doença dentro do próprio estado do Rio de Janeiro O que confirma que as cepas já estão circulando ao menos na capital E provavelmente também nas cidades de Nova Friburgo e Nova Iguaçu Apesar disso, a Secretaria alerta aos demais municípios que é possível que a circulação seja mais ampla Devido a mobilidade de pessoas na região muito portuguesa O Ministério da Saúde terá metade das vacinas prometidas para fevereiro Problemas de produção no Instituto Butantã e Fiocruz marcam um novo atraso O governo brasileiro terá apenas metade das vacinas esperadas para distribuir aos estados no mês de fevereiro O Ministério da Saúde projetava contar com 11,3 milhões de doses dos imunizantes Planavac e Ordo Sosca Zênica, mas apenas 5,6 milhões serão disponibilizadas O atraso na entrega das doses ficou marcado por divergências no acordo entre o Instituto Butantã, produtora Planavac e o governo federal O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirma que sua páscoa esperava contar com 9,3 milhões de doses por parte do Instituto Mas apenas 3,6 milhões serão entregues Segundo o Instituto Butantã, o desgaste diplomático entre Brasil e China atrapalhou a produção da vacina O imunizante é feito com uma terra-prima importada do país asiático O que demorou para chegar ao Brasil por causa das divergências com o governo Bolsonaro Os componentes para a vacina que estavam previstos para janeiro acabaram chegando ao Brasil apenas em fevereiro Atrapalhando a produção da coronaváxia Por parte da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, não há data para a entrega dos imunizantes Oxford-AstraZeneca O Ministro da Saúde tem apenas certeza da chegada de 2 milhões de doses importadas à Índia Segundo um consórcio de veículos de imprensa, 5,5 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose da assassina Sendo que 308 mil pessoas já receberam a segunda Rio não reserva a vacina para a segunda dose de Secretaria de Saúde Secretaria a seguir a diretriz do Ministério da Saúde Que orienta a utilização de toda a nova remessa para uma primeira aplicação de imunizante Especialista comenta e teme atraso A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste domingo Que seguirá a diretriz do Ministério da Saúde para a distribuição de doses Assim que a pasta oficializar a modificação Dessa forma, não serão reservadas as doses dentro da nova remessa para uma segunda aplicação da vacina O prefeito do Rio Eduardo Paes preferiu não entrar em detalhes sobre como esse processo de vacinação ocorrerá na cidade Já pedi ao Sorães, Daniel Sorães, Secretaria Municipal de Saúde Que prepare um novo plano dentro dessas novas circunstâncias Mas nós só vamos anunciar isso na hora que a vacina chegar aqui Disse A Secretaria Municipal de Saúde informou que Oito mil e seiscentas novas doses da vacina Foram liberadas na sexta-feira A Secretaria Municipal de Saúde Informou que oito mil e seiscentas novas doses da vacina Foram liberadas na sexta-feira Pelas Secretarias de Estado de Saúde As doses serão usadas para continuar a vacinação de doses a camadas Que são atendidas em casa O município precisa de mais doses para retomar o calendário de vacinação A SMS estima que nos próximos dias irá divulgar o novo calendário de vacinação Seguindo a confirmação do número de novas doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde Neste sábado, o Paes confirmou a chegada de mais doses de vacina na terça-feira O prefeito comentou ainda que a expectativa é que as novas remessas garantam ao município A vacinação de todos os idosos acima de 60 até o início de abril Seria incrível! A prefeitura está pronta, tem capacidade para vacinar a escala Para Cristina Barros, pesquisador em Saúde da UFRJ E membro do Comitê de Combate ao Chora Navarro É urgente que a vacinação no país seja acelerada Mas há um temor por não haver garantia de uma segunda dose Ou um posicionamento mais claro no Ministério da Saúde Não há nenhum problema que as vacinas que estão hoje no Brasil sejam usadas para dar velocidade ao processo de vacinação A grande questão é garantir que haja uma segunda dose Porque todos os estudos feitos até agora falam que essas vacinas são eficazes com duas doses Se não houver segunda dose para quem tomar a primeira, nós podemos estar jogando fora recursos preciosos, afirma o pesquisador A Fiocruz ainda não tem assinado o contrato de acordo da transferência de tecnologia para que produza em solo brasileiro a vacina de Oxford Sabemos que um contrato desse é bastante complexo Mas isso precisa ter o intermédio, o apoio do Ministério da Saúde para que haja velocidade Não pode ser uma iniciativa única do Instituto do Tancã ou da Fiocruz Mas sim uma iniciativa do país Com o governo federal assumindo garantir a velocidade para a produção própria Aí sim podemos ter tranquilidade no uso da primeira dose agora Conclui o Cristina Domingo é marcado por protestos contra Bolsonaro por todo o Brasil Confira! Várias regiões do país registraram carreatas pedindo impeachment no presidente e mais vacinas contra Covid-19 Protestos realizados contra o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, ditam um tom deste domingo, dia 21 Os atos se dividem entre carreatas e passeatas em diversos estados do país A capital do país registrou protestos contra o chefe do executivo Com o mandeias do Brasil de movimentos sociais e partidos políticos A população realizou uma carreata pedindo mais vacinas e a saída do atual presidente da república O senador Rogério Carvalho, do PT e do Sergipe, divulgou as imagens em um vídeo nas suas redes Região Nordeste Na Bahia, a deputada federal Alice Portugal, do PCV da Bahia, esteve presente no ato realizado em frente ao elevador Lacerda Cruzos foram colocados no chão em memória das vítimas da Covid-19 O município de Feira de Santana, também na Bahia, registrou protestos contra Bolsonaro em suas ruas O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST Na verdade, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, na verdade Divulgou nas suas redes sociais os carros, bicicletas e faixas que foram utilizadas para manifestar o desacordo popular com a política federal É porque o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é o MST, tá gente? Mas enfim, qual dos dois é que fez o protesto? Mas enfim No Rio Grande do Norte, a deputada federal Natália Bonaviz, do PT do Rio Grande do Norte Participou da carreata, acionando, entre as próprias existências, a saída do presidente e a volta do auxílio emergencial Região Centro-Oeste Em Campo Grande, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, promoveu uma carreata, reivindicando mais vacinantes e o impeachment de Bolsonaro Região Sudeste Na região Sudeste do país, os protestos aconteceram em Belo Horizonte Lindbergh Farias, PT, ex-deputado federal e atual vereador do Rio de Janeiro repercutiu a carreata mineira em seu perfil no Twitter Caso da deputada Flor de Lis Será analisado pelo Conselho de Ética na próxima terça Ela é ré no processo que apura ao assassinato do seu marido, o pastor Anderson K O Conselho de Ética da Câmara irá avaliar na próxima terça-feira o caso envolvendo a deputada Flor de Lis do PSD do Rio Era apontada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson K No mesmo dia será instalado o processo contra o deputado Daniel Silveira, PSL do Rio De acordo com informações divulgadas pela Globo News, o presidente do Conselho, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão Recebeu na noite da última sexta-feira a representação à mesa diretora da Câmara dos Deputados O deputado Paulo Berg Benkstan, do PTB do Pará, foi gerador da Câmara dos Deputados Já havia apresentado em outubro do ano passado um parecer recomendando o envio do processo Flor de Lis para o Conselho de Ética O Conselho estava com as suas atividades suspensas desde o início da Panda e Mira Covil de 19 Mas foi reativado no dia 17 de fevereiro pela mesa diretora da Câmara para avaliar o caso do deputado Daniel Silveira A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gazer E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última no J.A. O Jornal André Munir volta já já Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Munir O canal cheio de vídeos até o fim, o canal André Munir. Simples assim Eu volto já já Tá todo mundo no MEC e todo mundo tem a sua mania Isso é MECZICE A minha MECZICE é molho ranch em tudo No quarteirão, na batata Hum, é massa Desculpa Minha MECZICE, sundae com calda de morango e calda de chocolate Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquis extra Minha MECVIFE E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no MEC Cada um com a sua MECZICE Qual é a sua? Tem no Magalu 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 Filmo digital Tem no Magalu No comercial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Delineador Tem no Magalu Livro secador Tem no Magalu Se é computador Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Oferecido pela Capes Em parceria com renomadas instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito E online Inscreva-se já Em alfabetização.mec.gov.br Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do que? Queijo salão Queria algo Nível Fanta Nível Fanta Uou É mais sabor É nível Fanta Para se proteger do coronavírus O governo do estado adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção de cada um E o compromisso de todos Governo do estado do Rio de Janeiro Governo do estado do Rio de Janeiro Voltei para você aqui no canal André Mourinho Agora com as notícias do esporte Segue o líder Flamengo vence o Inter E fica um passo no título Com 2 a 1 de virada O Brunegro ultrapassa o Colorado E depende apenas de si para ser octa A vitória Volta a se repetir Ou melhor A história Volta a se repetir A 5 minutos de 1 e 9 O Flamengo assumiu a liderança pela primeira vez Na penúltima rodada E depende apenas de si para ser octa campeão Tudo graças a 2 vitórias A vitória de virada por 2 a 1 Sobre o Internacional de Porto Alegre No Maracanã Com 1 a mais Durante quase todo o segundo tempo O que fez a diferença O Negrascai e pegar de gol Foram os heróis Com Aidenilson abriu um placar No conforme o tirado Agora o Brunegro Precisa vencer o São Paulo No Manumbi Para levar o título Enquanto o Colorado Tende bater o Corinthians No Beira Rio E torcer por um tropeço No novo líder No início do duelo Entre times com características tão diferentes O Inter conseguiu fazer valer O seu estilo de muita marcação E saída em velocidade Enquanto o Flamengo Não impôs sua intensidade E nem foi agressivo no ataque E assim O Colorado Chegou com perigo Aos 8 minutos Quando o Gustavo Henrique Cometeu pênalti bobo Em Rio e Alberto Edenilson cobrou aos 11 E abriu o placar Que daria o título aos gaúchos Mesmo em casa O Flamengo parecia sentir A forte marcação adversária E era lento Tanto que logo depois O Internacional de Porto Alegre Em um novo contra-ataque Chegou com perigo Com o Rio e Alberto Somente após os 15 minutos O rubro negro Começou a se soltar Comandado por Gerson E o Colorado Recuou demais Sem conseguir sair Até que o Flamengo Enfim Achou espaço Quando acelerou Filipe Luiz Lançou Bruno Henrique Que passou por Odinei E cruzou para Adé Rascaeta E empatar aos 28 O jogo mudou E o rubro negro Passou a tomar conta das ações Entretanto Sem criatividade Pouco assustou Ao contrário do Internacional Em Porto Alegre Que mandou uma bola na trave Com o Odinei Aos 42 Após desvio De Gustavo Henrique O jogo equilibrado Só poderia ser definido Em um lance decisivo Que aconteceu Logo aos 4 minutos Do segundo tempo E justamente Com o Odinei Que só estava em campo Porque um torcedor colorado Pagou a multa De um milhão de reais Que o Internacional Tinha de dar ao Flamengo Que o emprestou Para escalá-lo Com a ajuda do VAR A arbitragem Deu o cartão vermelho Exagerado Ao lateral Por um pisão sem querer Em Filipe Luiz Com um a mais O Flamengo Foi com tudo Em busca da vitória Rogério Senna Tirou Isla E colocou Pedro E depois Fez outras mudanças Que desfiguraram o time Ainda assim O rubro negro Pressionou Até que conseguiu A virada Os 17 Em grande lance coletivo Desde a defesa Finalizada com um lançamento Perfeito De Derascaeta Para a Gabigol Voltar a ser decisiva Foi o sexto gol Do atacante Nos últimos seis jogos O Internacional Os Porto Alegre Que fazia boa partida Sofreu um baque E buscou desesperadamente O empate Mesmo com um a menos Entretanto Deu muitos espaços Na defesa Que o Flamengo Desorganizado Jogando mal Não soube aproveitar Pedro até marcou duas vezes Mas estava impedido Em uma E a arbitragem anulou Com a ajuda do VAR Uma falta inexistente Inexistente? Não foi falta mesmo Não foi falta inexistente De nada No fim De um jogo Com muita tensão O Internacional Porto Alegre Tentou pressionar Mas foi o Flamengo Quem ficou mais perto Terceiro gol Mas Bruno Henrique sozinho Isolvo Flamengo 2 Inters Porto Alegre 1 Local Maracanã Árbico Rafael Claus Da FIFA de São Paulo As escalações Flamengo Hugo Souza Isla Substituído por Pedro Rodrigo Caio Substituído por Natan Gustavo Henrique Felipe Luiz Diego Substituído por João Gomes Gerson Everton Ribeiro E Derascaeta Gabigol Substituído por João Lucas E Bruno Henrique Técnico Rogério Sen Inters Porto Alegre Inters Porto Alegre Marcelo Lomba Rodinei Lucas Ribeiro José Gabriel E Moisés Rodrigo Dourado Substituído por Johnny Caio Vidal Substituído por Thiago Gallardo Edenilson Praxedes Substituído por Heitor E Patrick Substituído por Maurício E oi Albert Substituído por Peglow Técnico Abel Braga Gols Edenilson Aos 11 do primeiro tempo De pênalti Para o Inter E Para o Flamengo Derascaeta Aos 28 do primeiro tempo E Gabigol Aos 17 do segundo tempo Cartões Amarelos Diego João Gomes Natan E Pedro E Cartão Vermelho Rodinei Do Inter Aos 3 do segundo tempo Na coluna da Fabio Oliveira Locutor e narrador Não podem ser gordos na Globo A revela o jornalista Paulo Stein Diz que foi desligado da empresa Por estar acima do peso E entrega Que todos os apresentadores Fazem direto Desligado do Sport TV No final de 2019 O narrador esportivo Paulo Stein Fez uma revelação No canal Só Esporte Do YouTube Comandado por Ted Sartori E Anderson Firmino Ao ser questionado O motivo de ter sido Tão pouco aproveitado Nos 8 anos Que passou na empresa O jornalista Na antiga casa Você sonha trabalhar na Globo? Muitos jornalistas sonham A empresa paga bem Você sonha? Na TV Globo Locutor e narrador Não podem ser gordos Lá não pode Você conhece algum? A razão pela qual Eu fui desligado Foi por causa Foi por causa disso Se você não fizer um regime Se manter no peso O próprio Bonner Já admitiu que Vim fazer um regime No jornalismo Você não tem repórter Apresionador gordo É um negócio Fora de série Ali porque Eu tinha construído Um nome O antigo diretor Era meu amigo Mário Jorge Guimarães Mas eu não fazia Linha de frente Justamente por isso E a história é essa aí Lá não pode Estar acima do peso Stein ainda comentou Que a direção Alegou que O seu desligamento Foi por parte de gastos Mas ele não acreditou Fui chamado da direção E me disseram Que estavam com dificuldades financeiras E que teriam De cortar gastos Mas isso se mostrou Uma mentira Porque logo depois Vários outros profissionais Fomos contratados Lionel Messi Marca Mas o Barcelona Sofre empate Do Cádiz No fim Equipe catalã Está na terceira posição Do campeonato espanhol Espanha A situação do Barcelona Na temporada Segue bastante irregular Neste Segue bastante irregular Neste domingo A equipe de Lionel Messi Ficou no impasse No Camp Nou Contra o pequeno Cádiz Que ocupa a 14ª Colocação no espanhol O resultado Manteve o Barça Na terceira posição Na tabela Lionel Messi Abriu o placar para os donos A casa Aos 30 minutos Cobrando pênalti No entanto No fim da partida O Cádiz Chegou ao empate Penalidade convertida Por Alex Fernandes A equipe espanhola Que faz temporada Irregular Vive um momento Complicado Logo após Ter sido goleada Pelo PSG No meio De semana As oitavas de final Da Liga dos Campeões Sem Neymar Mbappé Foi o grande protagonista Na partida Pelo Campeão Espanhol O Barcelona Voltará aos gramados No próximo domingo Contra o Sevilla Fora de casa Já o Cádiz Mejará forças No mesmo dia Em casa Contra o Real Betis Virtualmente Rebaixado Vasco empata Com o Timão E precisa de milagre Na última rodada Com o futebol pobre Previsível Vasco finaliza Uma vez Em Itaquera E mantém jejum Dez anos Sem vencer o Corinthians A espera De um milagre O Vasco Está virtualmente Rebaixado Para a Série B Do Campeonato Brasileiro O melancólico Fim da linha Se aproximou Com o empate Sem gols Com o Corinthians Neste domingo Na Neoquímica Arena Em 17º lugar Com 38 pontos O gigante da colina Precisa de uma improvável Combinação Para evitar o quarto E torcer pela derrota Do Fortaleza Para o Fluminense No Maracanã Além Da obrigação De tirar uma diferença De 12 gols De saldo Do concorrente Direto Humm Vai Na ausência De Martin Benitez Que com dois musculares Foi vetado O desempenho Do meio de campo No quesito Criatividade Foi pobre Um retrato do futebol Apresentado ao longo da temporada Na base da vontade Carlinhos e Thiago Pikachu Se dividiram na função De iniciar o ataque Formado por Thales Magli E Hermann Por Catatau Não está matematicamente Não está matematicamente Rebaixado No Maracanã No Maracanã No Maracanã João Abbas da Gama Fernando Miguel Léo Massa Ricardo Graça Leandro Castanha Henrique Bruno Gomes Andrei Substituído por Juninho E Carlinhos Substituído por Marcos Júnior Iago Pikachu Substituído por Gavera Opec Thales Magli Substituído por Igor Catatau E Cano Substituído por Thiago Reis O técnico Wanderlei O que é que sempre Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que você pode acessar As minhas redes sociais No canto esquerdo da tela Você pode acessar O O O O meu Instagram Arroba Canal André Amorim Meu Twitter Arroba André Luiz Amorim Oi Você pode acessar também O O O Tik Tok No Arroba André Ponta Amorim E O O rapaz Ficou de R$19,50 É E O Agora É R$180 E o Que Lembrei Lembrei Ele ia cobrar R$200 Aí tirou Como não tem credade Aí Tirou Ah, lembrei E no E no Facebook É André Amorim Traço Frase do dia É a fanpage Do meu É a minha fanpage No No Facebook Tá bom? Vamos continuar Com as notícias Do esporte Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Vamos continuar Com as notícias do esporte Marrone 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 Mar được Marrone Marrone O O resultado levou o Atlético aos 65 pontos na terceira posição e depende apenas de si, para evitar a disputa dos mata-matas nas primeiras fases da competição sul-americana. Apesar da derrota, o esporte está confirmado na primeira divisão de 2021, pois o Vasco empatou com o Corinthians e o Leão não poderá mais ser alcançado pela equipe cariota. A equipe de Rambuco está com 42 pontos na 14ª posição e briga por vaga na sul-americana. O duelo no Recife foi intenso, sem muito brilho do Galo, que voltou a falhar na defesa. Porém, para o time mineiro, valeu pelos 3 pontos após o gol salvador de Marrone, ex-jogador do Vasco. Dois gols do Galo nos minutos iniciais. O Atlético Mineiro teve competência e sorte a marcar seus gols logo no início do primeiro e do segundo tempo. Os tenso ovneiros foram anotados aos 4 minutos da etapa inicial, com Jair, e aos 6 minutos do segundo tempo, com Rafael Thierry, contra, após chute de Guilherme Arana. Boa volta de Keno. Mesmo sem o ritmo ideal de jogo, Keno mostrou que é o diferencial mais recisivo do ataque atleticano. Teve boa movimentação, perdeu 2 chances, mas a dinâmica de jogo com ele em campo é outra na equipe mineira. Defesa continua frágil. O gol de Alberto aos 32 minutos do primeiro tempo foi mais uma demonstração de como o setor defensivo do Galo ainda peca em momentos importantes do jogo. O atacante do Sporting trouxe em marcação na árvore negra entre a Arana e a Zaga. Um buraco que o jogador Leão aproveitou para anotar o tempo do time de Guilherme Arana. São Paulo e fora da última rodada. As fídeas do técnico Galo parece ter sido antecipada pelo próprio treinador, ao receber o terceiro cartão amarelo. Ficando suspenso para o jogo contra o Palmeiras na quinta-feira no Mineirão. O treinador seguiu bravo contra a arbitragem e acabou sendo exposto. Invadiu o campo e tentou brigar com o árbitro Rodolfo Toschi Marques. Pênalti bobo. Gol do Thiago Neves e esporte na elite. A vitória de Neves escapou por uma penalidade tola cometida por Marrone, que precisou ser revisto pelo VAR. Thiago Neves marcou. Mesmo perdendo, o esporte está garantido na primeira divisão nacional em 2021. O jogo ficou tenso no final. O duelo entre Mineiros e Pernambicanos ficou brigado na parte final do jogo com muitas reclamações e jogadas mais ríspidas. Gol salvador de Marrone e vaga na liberta bem perto. O empate no Recife seria um mau resultado para o Galo. A salvação da jornada foi graças ao atacante Marrone, que acertou um belo chute e evitou a perda dos 3 pontos do Alve Negro aos 50 minutos ao segundo tempo. O Atlético precisa apenas de seus esforços para confirmar a ida a fase de grupos da Libertadores. O jovem avante foi de vilão a herói do jogo em poucos minutos. Quais são os jogos? Na hora da final do campeonato, o Galo encara o Palmeiras na quinta-feira de 25 de fevereiro às 9h30 da noite em Mineirão. Já o Leão joga o mínimo dia e horário dos Mineiros, mas contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ficha técnica da partida. Atlético Mineiro 3, esporte Recife 2. Data e horário? 21 de fevereiro de 2021 às 4h da tarde. Local, dia do retiro, no Recife, Pernambuco. Árbitro, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Assistentes. Ivan Carlos Bondo, do Paraná. E Vitor Imasu Luiz Santos, do Paraná. O VAR, Wagner, Hewai, da Paraíba. Cartões amarelos. Ronaldo Henrique, Marcão Silva, Dalberto e Gustavo Oliveira, do esporte Recife. Eduardo Sacha, o técnico Jorge São Paulo, do Atlético Mineiro. A Ana Marrone e Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Cartão vermelho. Jorge São Paulo, técnico do Atlético Mineiro. Jair, aos 6 do primeiro tempo, Dalberto, abrindo o placar para o Atlético. Dalberto, aos 32 do primeiro tempo, 1x1, empatando para o esporte. Rafael Thierry, contra, aos 4 do segundo tempo. Ah, não. Jair foi para o esporte. Dalberto foi para o Atlético. Rafael Thierry, contra, foi para... Ele jogou com a camisa do esporte, né? Fez contra, para o Atlético Mineiro. Thiago Neves, de pênalti, empatou aos 41 do segundo tempo. Mas, Marrone, no finalzinho. Marcóis, 50 no segundo tempo. Final, Atlético 3, esporte 2. As escalações. Do esporte Recife. Luan Poli, Patrick, Adrielson, Rafael Thierry e Chico, substituído por Everton, aos 17 do segundo tempo. E João Tavares. Marcão Silva, substituído por Luciano Jugo, aos 32 do segundo tempo. Ronaldo Henrique, substituído por Márcio Arruz, no intervalo. Thiago Neves e Marquinhos, substituído por Gustavo Oliveira, aos 32 do segundo tempo. Dalberto, substituído por Pedrão, aos 47 do segundo tempo. O técnico é Jair Ventura. Já o Atlético Mineiro, cujo técnico é o Rússia São Paulo. Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arano. Jair, substituído por Sarat, aos 32 do segundo tempo. Alan e Caleb, substituído por Alain Franco, aos 14 do segundo tempo. Sabarino Queno, substituído por Marrone, aos 14 do segundo tempo. E Eduardo Sacha, substituído por Bargas, aos 24 do segundo tempo. Morre Juca Silveira, ex-diretor de esportes da Band, aos 65 anos. Causa da Morte não foi revelada. Jornalista comandou coberturas de Copas do Mundo e Olimpíadas. Aos 65 anos, morreu o jornalista Juca Silveira, ex-diretor da TV Bandeirantes. O corpo do comunicador foi velado neste domingo, dia 21 de fevereiro, no Jardim da Colina. Cemitério em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A causa da Morte não foi divulgada. Silveira ficou 33 anos na emissora e comandou grandes coberturas de eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas pela TV Bandeirantes. O jornalista também teve papel importante no início da transmissão da MDA no Brasil. Entre 2018 e 2019, Juca ocupou o cargo de diretor-geral da planta. O jornalista também foi diretor-geral da emissora em Brasília. Narrador deixa a Globo após quase 30 anos e deve fechar com a Band para a Fórmula 1. Contratação está apenas por detalhes burocráticos. Após quase 30 anos de casa, o narrador Sérgio Maurício pediu demissão da TV Globo nesta sexta-feira. Ele tem um acordo encaminhado com a Band para ser o responsável pelas transmissões de Fórmula 1 na emissora. A informação é do UOL. A Globo confirma a saída do narrador. Sérgio se animou com o protagonismo que terá na Band e apenas os detalhes burocráticos o separam do acerto. Além das corridas na TV aberta, ele também transmitia os treinos no fã de esforço. Além de Sérgio Maurício, a Band já fechou com outros dois ex-globais para a sua cobertura da Fórmula 1. A repórter Mariana Becker, que está in loco em todas as corridas da temporada, e o comentarista Reginaldo Lema. Com Nino expulso, Flu cede o empate no fim e deixa a paga no G4 escapar. Tricolor administrava o resultado, mas a expulsão do zagueiro mudou para o nome do jogo. O Fluminense ficou muito perto de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Até os 41 minutos do segundo tempo, venceu o Sérgio com o Azel na Vila Ogilmiro, mas a sequência de bobeados no fim custou o empate. Manu esteve no Nino. Expulso por reclamação, Nino viu o Jean Mota igualar o placar em Sérgio e devolver o status de pré-libertadores para o Tricolor. Para carimbar o passaporte de forma definitiva, precisa vencer o Fortaleza quinta-feira no Maracanã e torcer pelo tropeço do São Paulo no confronto com o arquival Flamengo. E invicto nos últimos três compromissos como visitante, o Tricolor manteve a consistência na busca pela vaga, também sonhada pelo Peixe. Um pouco mais abaixo na tabela, em oitavo, com 53 pontos, o atual vice-campeão da Libertadores lutava pela classificação na primeira fase da competição. O gol de Luca aos 15 minutos foi um banho de água fria para os donos da casa. Luiz Henrique enxergou bem a brecha entre Luiz Henrique e Luan Pérez para acertar um ótimo passo para o campanheiro de ataque e chutar na saída de João Paulo. Um acerto. O gol despertou o santo. Na base da vontade, os comandados de Cuca tentaram acelerar o jogo, mas tiveram dificuldade de superar a marcação, que além de encaixada, foi eficiente na transição iniciada por Martinelli e Alho Felipe. Aos 34, Fred, em ótima jogada, se livrou de três marcadores e quase aumentou a vantagem na finalização defendida por João Paulo. O Sanz cresceu no segundo tempo, com a entrada do Sotelido. Machucado, Martinelli foi substituído por Ludson e o Fluminense diminuiu a intensidade na marcação e velocidade na transição com o passar do tempo. Ainda assim, administrava o resultado em até 40 minutos. A expulsão de Nino, após uma dupla advertência pela falta e depois pela reclamação assintosa, os tocava tricolor. Aos 41, uma bola aérea, especialidade do zagueiro, o Sanz empatou com o Jean Mota. Sanz e Fluminense. Local, Vila Grumir. Árbitro, Sávio Pereira, do Distrito Federal. Gols. Primeiro tempo, Luca, aos 15 minutos, para o Fluminense. Segundo tempo, Jean Mota. Aos 41. Cartões Amarelos. Luiz Felipe e Bruno Marques, para o Sanz. Egídio, Iago Felipe e Fred, para o Fluminense. Cartão Vermelho, Nino do Fluminense. Público, jogo com portão fechado. As escalações. Sanz. João Paulo, para o Luiz Felipe, substituído por Madison e depois por Bruno Marques. Luan Pérez e Felipe Jonathan, substituído por Jean Mota. Alisson, Vinícius e Sandri. Marinho, Marcos Eonar, substituído por Soteldo. E Lucas Braga, substituído por Anjo. Técnico, Cuca. Fluminense. Marcio Felipe, Calegari, Nino. Lucas Claro e Egídio. Martinelli, substituído por Hudson. Iago Felipe e Nenê. Luiz Henrique, substituído por Mutila Laruco. Lucas, substituído por Mochara André. E Fred, substituído por John Kennedy. Técnico, Marcão. Bom, vamos lembrar que a formação do Paredão vai ser noticiada na edição de terça-feira do JATAR, tá bom? Na edição de terça-feira de 2003. Na coluna da Fábio Oliveira, Carlos Alberto de Nova, que é internado no Hospital Cílio Libanês, em São Paulo. Médicos decidiram interná-lo após febre e sintomas de uma gripe, já que a mulher e o filho testaram positivo para a Covid-19. Carlos Alberto de Nova, que é ser internado no Hospital Cílio Libanês, em São Paulo. O comunicador apresentou febre e mesmo tendo tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 10 de fevereiro, os médicos optaram por internado, já que os dois membros próximos da família testaram positivo para a doença. A mulher é nata e o filho de João Victor, fruto do seu casamento com a empresária Andréa de Nova. Carlos Alberto fez dois exames e espera agora os resultados para saber se está ou não com o senhor Navarro. Neste turno dia 21, ele fez questão de compartilhar com os seus idosos notícias sobre o seu estágio de saúde. Meus queridos e fiéis amigos, estou ótimo, já comecei o tratamento, estou sem dor, mal está nada. Renata, pude até ir ao banheiro da Renata, que está bem melhor e sem ter mais dois. Nunca a sua João Victor está em isolamento em sua casa e não sente rigorosamente nada. Deus vai me permitir estar gravando a praça no dia 24 de março, escreveu. Renata está internado desde quinta-feira, dia 17, no Cílio do Banejo. O filho de João Victor segue com o tratamento isolado em casa. Aliás, o Carlos Alberto de Nova, que está com a barbinha branca, viu? Na coluna da Fabio Oliveira, tive de retocar, revela a Anitta sobre tatuagem anual. Cantora conta que o vídeo exclusivo de uma plataforma paga viralizada nas redes sociais era antigo. Anitta resolveu se pronunciar após o vídeo em que aparece fazendo uma tatuagem anual ter vazado nas redes sociais, já que as imagens haviam sido publicadas exclusivamente na plataforma OnlyFans e acabaram vazando. A cantora explicou que o vídeo era tão antigo que precisou retocar o desenho. É tão antigo que eu tive de retocar. A tatuagem. Então, pai, quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que ela desbota. Tem que ficar retocando. Diz ela em meio a risos. Mas quem quiser saber a história toda, precisa pagar. Anunciou. A Poderosa abriu a conta no OnlyFans há menos de um mês. O conteúdo exclusivo e explícito custa cerca de R$ 27. Mensalidade de qualquer perfil é de R$ 4,99. É. Para a maioridade, o conteúdo é pago e, teoricamente, é só para ficar lá dentro. E para quem está pagando a assinatura. Tem muitas outras coisas lá. Se vocês quiserem fazer a assinatura, pagar por mês, é o máximo que eu já mostrei. Está pingando em dólar na minha conta. E deixa todo mundo feliz. Completou a Anitta. Marcelo D2 lamenta a morte da mãe. Cantor publicou um texto em homenagem a Pauletti nas redes sociais. Pelas redes sociais, Marcelo D2 lamentou a morte da mãe Pauletti Peixoto. Em um longo texto no Instagram, o cantor disse que se inspirou na ajuda de amigos e família. Recebi muitas mensagens de apoio de amigos e familiares e vejo o quanto minha mãe foi luz nessa vida. Me inspirou a escrever um texto com pedaços dessas mensagens. Então, esse texto é escrito por muitos corações. A vida fica mais triste sem a presença da Dona Pauletti. Sinceramente, me bate um medo enorme de continuar. Minha mãe viveu tão intensamente que eu nunca pensei que ia estar aqui neste momento falando sobre isso. E apesar de sabermos, nós nunca estamos preparados para essa hora. Mães só se vão fisicamente. Elas ficam nos corações. E Dona Pauletti é luz. E iluminava qualquer lugar por onde ela passava. Fico pensando como deve ter sido que ser com ela. Ser protegido por ela e ter ela como irmã mais velha. Que é tanto ter visto ela criança. E ser amigo dela? A amiga de verdade oferecia até o que eu não tinha. Eu e minha irmã tivemos o privilégio de ter filhos dela. Nossa vida foi muito dura. Minha mãe trabalhou muito para criar a gente. Me lembro da primeira vez que tive consciência da doença da vida. Quando ela falou que não estava com fome para deixar o pouco de comida que tinha para a gente. Mas foi levada na forma de encarar a vida. É a raia num mundo tão pesado. Não tinha ninguém que não ficasse mais feliz quando ela estava por perto. Ela era certeza de boas risadas. Minha mãe era muito amor. Amou todo mundo. Filhos, netos, marios, amigos. E sei que cada um que a conheceu tem certeza que é amado por ela. Porque ela deixava isso bem claro. Marcelo também disse que recebeu um recado da mãe. Como sempre fez, ela me mandou um recado assim que fez sua passagem. E disse que está bem. Que a gente precisa se cuidar. Cuidar da gente e dos nossos. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé BBB21 Boninho revela quando acontecerá paredão falso. Tito respondeu a pergunta de um seguidor no Instagram e confirmou a data. O público vem curioso para saber quando será o paredão falso do Big Dourado Brasil 21. Neste domingo, Boninho resolveu dar uma data para o bate e volta. Respondendo a minha pergunta de um seguidor do Instagram, Boninho disse que o paredão será na sexta semana de jogo. De acordo com a data de início do programa, ele acontecerá no início de março. Só falta ser com a cara ou com o cara, né? Vai, Renato. Só faltava essa, né? Luto. Morre em Niana Machado, atriz de Pernacova. Informação do falecimento da atriz de 82 anos foi confirmada por Miguel Falabella. A atriz Niana Machado, conhecida por sua personagem Bá, na série Pernacova, morreu aos 82 anos. O criador da série Miguel Falabella confirmou a informação em seu Instagram. Neste domingo, dia 21. A causa da morte ainda é desconhecida. Querida Niana Machado. Querida Niana Machado. Hoje fecham-se as cortinas para você e eu. Longe de casa, passo em revista, aquela tarde há muitos anos, quando uma fila antes de tomar o avacá chamou a minha atenção. Maria deve ter ido te dar um abraço de boas-vindas à imensidão, onde seu grito de piranha vai certamente assustar os anjos mais conservadores. Você vê o Miguel na postagem, citando sua co-protagonista, uma ilha perda falecida em 2015. Agora uma notícia que há para ser lida na coluna... Nas notícias normais, mas aí eu vou incluí-la na coluna Gaza. Morre no Rio a advogada e tradutora Natasha Zadolonsky, vítima da Covid-19. Ela deixa uma filha de 3 anos. Amigos se manifestam no Facebook sobre o seu falecimento. Apesar da queda do número de casos e mortes no Rio, em outubro de 2020, o novo senhor Navarro segue fazendo estraga na vida de muitas famílias caiotas. Dessa vez, foi o caso da advogada Natasha Zadolonsky, de 35 anos, que faleceu neste sábado, dia 24, por conta da Covid-19. Na atual de Barra do Piaí, no interior do estado, a ativista era uma pessoa bem popular na capital fluminense. Tocava em blocos municípios e se envolvia frequentemente com causas e debates sociais de caráter humanitário. Natasha deixa o livre a sua filha de apenas 3 anos e muitas recordações positivas na memória de amigos. As informações sobre o enterro e a missa do sétimo dia ainda não foram divulgadas pela família e devem ser reveladas nas próximas horas. No Facebook, um amigo se manifestou sobre a morte da advogada, lembrando os momentos já vivos junto com ela. Do Brasil, me chegou a notícia. Morreu a Natasha, vítima da Covid-19. Sempre empenhada em questões sociais e humanitárias. Essa ambícia e carioca de alma e coração. E também, acima de tudo, a mãe da Olivia. Estive com ela duas vezes em conferências tradutores no Rio de Janeiro. E foi a ela que recorri como conselheira de logística extraordinária da última vez em 2016. Deixa muitas saudades, querido amigo. Finalizou o rapaz. Na coluna da Fábio Oliveira, André Surac mostra tatuagem no bumbum. Pecado a julgar. A apresentadora resolve retocar os desenhos em um estúdio em Porto Alegre. André Surac sempre gostou de tatuagens e aos poucos vai retocando os desenhos mais antigos. A apresentadora passou cinco horas em um estúdio em Porto Alegre neste sábado dia 20. E decidiu mostrar o resultado final para seus seguidores. E acabou deixando o bumbum à mostra em cliques no Instagram. Antes dos haters criticarem pela ousadia na rede social. André Surac já mandou a letra. Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras. Ela, que rompeu com a Igreja Universal, após seis anos de convertida ao Evangelho em Outubro, tinha começado o tratamento de remoção de duas tatuagens. No ombro e na barriga. Mas decidiu manter as outras. Ficou linda a minha tatu. Retocando minha tatuagem na perna. Primeira etapa concluída. Eu amei. Escreveu na legenda do título. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Após fraturar o pé na prova do líder, Caio leva tombo na festa do BBB21. Ele escorregou em uma poça d'água quando estava no gramado. Caio escorregou em uma poça d'água durante festa desta madrugada no BBB21 e levou um tombo. O fazendeiro já estava com o pé fraturado por conta de uma lesão na prova do líder na última quinta-feira. Caio foi socorrido por Sarah e Rodolfo e deixou os amigos preocupados. Caio com Caio saiu por perto, mas não entendeu o que tinha acontecido. Chegou a perguntar se a pressão do brother tinha caído. Phil perguntou a João o que houve e o brother explicou que Caio tinha levado um tombo após espregar. Durante a queda, o Globoplay cortou as câmeras que estavam focadas no fazendeiro. E não foi possível ver como ele estava. Quem também não teve um bom início de noite foi Vitube. A jovem disse que chegou na festa e comeu muito rápido. Por isso ela ficou enjoada e acabou vomitando. E lá é. A youtuber acredita que o enjoo tenha sido causado por os antibióticos que está tomando após ter rasgado o mamilo na prova do líder. Rapaz. Eita ferro. A seguir, as notícias das colunas no t-zap, destaque bizarro. E a última do Jota. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho. O canal cheio de vídeos até o fim. O canal André Moinho. Simples assim. Eu volto já já. Você sabe o que a flusão tem. Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Material de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preto como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-keratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém. E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência pro funeral? Porque eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só, o melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por seis meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3, 2, 7, 9, 8, 8, 0, 0. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra você e sua empresa Vinha logo pra sim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem, voltamos com o último bloco No canal André Mourinho O canal cheio de vídeos até o fim Com o jornal André Mourinho Vamos agora Aos boatos desmentidos Daniel Silveira Anuncia que só vai contratar brancos caucasianos Para o seu gabinete Negros ou qualquer pessoa Com o traço elevado de Maralina Não será contratada por ele Será? De um lado A prisão do deputado federal Daniel Silveira Suscitou, como apontamos neste texto Uma série de notícias falsas sobre o SPF E principalmente sobre o ministro Alexandre de Moraes Porém, e como diz o poeta O palco dá em Chico Dá em Francisco A prova disso é que notícias falsas contra Daniel Silveira Também são circulando por aí Uma delas está em um vídeo No qual o deputado, de acordo com mensagens Que acompanha o arquivo Teria anunciado que não contrataria negros Para o seu gabinete Ele teria anunciado que só contrataria pessoas brancas Calcasianas e sem um traço elevado de melanina em sua pele Qualquer coisa acima É do que de fé e brancos de negros Confia algumas mensagens que circulam online São quatro versões A primeira Versão Vomitando o racismo e barbaridades eugenistas O bolsonarista Daniel Silveira Opa! Eita! Eita! O bolsonarista Daniel Silveira Afirma que só contrata pessoas brancas em seu gabinete Em vídeo vazado recentemente Versão 2 Qualquer coisa acima Do que de fé e brancos de negros Eu não aceitarei Não quero negro no meu gabinete Disse o parlamentar no vídeo Versão 3 Só vou contratar pessoas brancas Daniel Silveira Hoje deputado preso pela PF Disse há cinco anos E só contrataria pessoas brancas em seu gabinete Veja o vídeo Versão 4 Vaza vídeo racista de Daniel Silveira Eu só vou contratar pessoas brancas Vídeo compartilhado nas redes sociais neste sábado dia 20 Mostra o deputado Bombadão em Bolsominion Daniel Silveira PSL do Rio Dando declarações racistas Ele afirma que vai contratar Para sua assessoria parlamentar Pessoas brancas Caucasianas Sem um traço elevado de melania em sua pele Qualquer coisa se mantiver Brancos e negros Eu não aceitarei Não quero negro no meu gabinete Disse o parlamentar no vídeo Daniel Silveira Anunciou que só vai contratar pessoas brancas em seu gabinete O vídeo e os comentários não demoraram a realizar na internet Por isso Temos duas coisas para falar para você 1. De fato Daniel Silveira deu a declaração em questão 2. Tratava-se de Mayoneer Durante um vídeo em que criticava cotas para negros No programa de trainee do Magazine Luiza Ao contrário do que aponta uma das versões da mensagem Que disse que o vídeo tem cinco anos O vídeo foi na realidade gravado em setembro de 2020 Que está disponível no canal do Youtube de Daniel Silveira No início do vídeo ele diz a seguinte frase Como vocês podem assistir Do trecho de 0 minuto 0 segundo A 17 segundos Eu só vou contratar no meu gabinete pessoas brancas caucasianas De maneira nenhuma contra o negro Em sua pele qualquer tom de melanina acima do padrão caucasiano Eu vou recusar A partir da declaração Daniel começa a fazer críticas A procura falha e repete A partir dos 31 segundos até os 51 segundos Eu só vou contratar pessoas brancas caucasianas Sem um traço elevado de melanina em sua pele Qualquer coisa acima é do que difere brancos e negros Eu não aceitarei Não quero negro no gabinete Vale A partir deste momento ele começa a fazer críticas Ao programa de trainee da Magazine Luiza Exclusivo para negros Que não vamos entrar no mérito Pelo menos neste texto Para no final fazer uma crítica A própria fala que havia dito ironicamente Ele inclusive anuncia que tem negros em seu gabinete Tempo de 13 minutos e 37 segundos A 14 minutos e 2 segundos No meu gabinete Meu melhor amigo Tá lá Negro né E é um dos meus melhores amigos Competentíssimo assessor Negro Eu só fiz essa fala no início Para você ver como um boçal é Como repugnante é Só contratar pessoas brancas Qualquer tom de melanina Acima do aceitável Para que seja branco Negro Eu não contrato mais Existe algum sentido para você? É claro que não Assista Com isso Podemos chegar à conclusão A informação que aponta Que Daniel Silvia Anunciou que você vai contratar Pessoas brancas Em seu gabinete É falsa Na realidade O vídeo que está circulando Na internet Foi cortado E reteado de contexto No vídeo original Ele faz inclusive críticas Ao trecho em que Apenas por retórica Diz que não vai contratar Negros em seu gabinete Vai velho Daniel Silvia Aparece com Luciano Huck E Cristiano Ronaldo Em fotos Duas imagens Mostram Daniel Silvia Com pessoas famosas Em uma delas O deputado Aparece com Luciano Huck Em outra Ele é flagrado Com Cristiano Ronaldo Desde quando O deputado federal Daniel Silvia Foi preso Após gravar um vídeo Com ameaças A membros da STF O debate na internet Foi um pouco desviado Da questão Covid-19 A prova disso Está em duas imagens Que viralizaram na web Nos próximos dias Uma das imagens Foi compartilhada Por grupos de esquerda Que vem Luciano Huck Um adversário político De por exemplo Lula Principalmente Após a declaração Do ex-presidente Em entrevista Ao UOL A foto Mostraria o aprisionador Junto com Daniel Silvia E acompanhado Da seguinte legenda Daniel Silvia E Luciano Huck A outra imagem Foi compartilhada Em grupos de bolsonaristas Em redes sociais E mostraia o deputado Com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo Junto da imagem A seguinte legenda O urgente Cristiano Ronaldo Posta a foto Ao lado do deputado Daniel Silvia E desabafa O STF tem que acabar Hashtag Paris Daniel Silvia Aparece em foto Com Luciano Huck E Cristiano Ronaldo As imagens Cada qual Focada Em grupos específicos Se espalharam Com muita força Na internet Porém Trata-se de uma montagem Em um caso E uma legenda Mal colocada Em outro caso Ou seja Não há imagens De Luciano Huck E Cristiano Ronaldo Com Daniel Silvia Quando nos deparamos Com as publicações Resolvemos Fazer o elementar Procuramos Pela origem Das imagens Não demorou muito Para percebermos Que as mensagens De Cristão Que tem aquelas Carquísticas básicas Do ato Não procedem Vamos falar Em meio da suposta Imagem de Luciano Huck Com Daniel Silvia Ela é na realidade Uma montagem Feita em cima Da imagem do apresentador Junto ao chefe De cozinha Júnior Durski Da rede Restaurantes de Madeiro É possível A imagem original Sem a montagem Postada em 2017 Nas redes sociais Durski A foto De Cristiano Ronaldo Não é uma montagem Porém Não é Daniel Silvia Que está na imagem A foto É na realidade Com o ator Jason Statham Ou Jason Statham A imagem Foi feita Em 2016 E publicada no Instagram Do jogador português Do jogador português Resumindo Nem Luciano Huck Tampouco Cristiano Ronaldo Posaram para a foto Com o deputado federal Presidão Daniel Silvia Como foi falado Uma das imagens É uma montagem E outra Não passa De uma legenda Errada Vai Após prisão De deputado Fake news Sobre Alexandre de Moraes E o STF Voltam a realizar Na web Neste Tipando a EMI A mutação Da Covid-19 Se espalhando pelo país E falta de vacinas Em algumas cidades Tudo que não precisávamos É de um deputado Que por sinal Defende remédios Sem comprovação Contra a Covid-19 Ataca medidas de proteção Com umas máscaras E já se posicionou Contra vacinas Criando factoides Para desviar a atenção Do que é importante No momento Mas aconteceu Depois de defender Assim como outros Bolsonaristas Medidas antidemocráticas De atacar o STF Daniel Silvia Foi preso Após a ordem Do ministro Alexandre de Moraes Em dosso Dos 11 ministros Do Supremo A prisão De deputado Fez com que a Covid-19 Deixasse ser O principal assunto No mundo das fake news Três notícias Falsas Sobre Alexandre de Moraes E o STF Voltaram a circular Na internet Nos últimos dias Todas as publicações São desmentidas No meio de 2020 Quando o ministro Despertou a fúria De grupos raciais Ou grupos radicais Perdão Ao ordenar Operações E prisões No âmbito do inquérito Das fake news Confira Fake 1 Alexandre de Moraes Ameaça tocar fogo Na STF Uma das notícias falsas Que voltou a circular Tentava justificar A fala Totalmente condenável De Daniel Silvia Junto ao vídeo Junto ao vídeo em que Alexandre de Moraes Falava em tocar fogo Na STF E atirar em ministros Mensagens apontavam Que se tratava De uma fala da época Em que o ministro Era advogado Não é verdade O vídeo na realidade Era de uma sessão remota Do Supremo Tribunal Federal Do dia 17 de junho de 2020 Na ocasião Alexandre de Moraes Estava lendo ameaças Que constavam No inquérito A fake news Do qual se vê Também é real Desmentimos na época Em texto E em vídeo A informação falsa Fake 2 PCC cria faixa Em homenagem A Alexandre de Moraes Na STF O boato que tentava Ligar o ministro Do STF A organização criminosa Primeiro comando Da capital PCC também circulou Em 2020 E voltou a circular Na última semana Uma imagem apontava Para uma suposta Faixa do PCC Em homenagem A Alexandre de Moraes Na STF Só havia um detalhe A imagem Era uma montagem E nada tinha a ver Com o ministro do STF Também desmentimos O fake Em texto E em vídeo Fake número 3 O STF Jogou a polícia Em cima do povo Junto com a falácia De que o povo Estava ao lado De não ir ao se ver Na realidade Apenas um pequeno grupo Que o apoia Voltou a viralizar Na internet Um vídeo Que seria De pessoas no STF Junto ao vídeo Havia informações falsas De que apontavam Que o STF Jogou a polícia No povo Na realidade Nem o vídeo Era recente E obviamente Nada tem a ver Com o deputado Preso na última semana Tampouco A ação da polícia No distrito federal Foi por ordem Do STF Após manifestantes Entrarem em confronto Entre si E tentarem invadir O prédio do STF Para além da conclusão De pelo menos Temporalmente Temos um novo vídeo Temos um novo alvo Aliás De fake news Temos mais uma prova De que as ondas De notícias falsas Têm seguido fluxos Nos últimos tempos No Brasil Basta agir contra Uma extrema direita E suas pautas Para ser atacado E virar Figurinha carimbada Em fake news Sejam novas Ou recicladas Trends da semana As palavras Mais buscadas No Boas Contorno Nos últimos sete dias Foram em ordem Decrescente Alexandre de Moraes Ivermectina Carrefour Alexandre de Moraes Doutor Roger Harkinson Moro Bicarbonato Argentina Israel Vacina Os mentidos Mais vistos Do Boas Contorno Nos últimos sete dias Foram em ordem Decrescente Da mensagem falsa Que apontava Que Carrefour Estava dando Iphones No WhatsApp De que falava Sobre uma festa De carnaval Realizada em uma agência Do Bradesco Sobre a história Macabra de Peppa Pig Sobre a informação Errada De que o Flamengo Foi rebaixado Em 1995 E sobre um calendário Errado De vacinação Prevista Para Março No Twitter A matéria Com maior engajamento Foi a que desmentiu O boato Da festa De carnaval Na agência Do Bradesco Um alerta Sobre o golpe Do Pix Por e-mail Foi o conteúdo Mais compartilhado Da semana Do Facebook No Instagram O conteúdo De maior engajamento Foi o desmentido Sobre a Rússia Ter descoberto Que a Covid-19 É uma parça O conteúdo Mais visto Da semana Do Telegram Do Boas.org Foi o desmentido Da notícia falsa Que falava Que todos os animais Morreram Em um teste Com vacinas MRNA Por fim No YouTube O contexto Mais visto Da semana Foi o que Desmentia A morte Do homem Que interpretou O diabo De rotando De carnaval Polícia investiga Após mulher da luz Afirmando ter engravidado Do vento A polícia de Java Na Indonésia Está lidando Com um caso surreal Uma mulher Muçulmana De 25 anos Alega ter recentemente Engravidado De uma rajada de vento E dada a luz Uma hora depois Estava debruçada De bruxos Após a laçada Da tarde E de repente Sentiu Uma rajada de vento Entrar na minha vagina Alegou Seiti Zainá De acordo Com o relato Da mulher Fortes dores No estômago Foram sentidas 15 minutos Depois da concepção Como o quadro Piorou Seiti Procurou O posto de saúde De larejo Onde mora Pouco depois Tornou-se mãe De uma menina Saudável De 2,9 kg Autoridades Decidiram Investigar E descobriram Que Seiti Que já tinha um filho Estava separado Do marido Havia 4 meses O motivo Não fez clarecer O caso Tudo indica Se trata De uma gravidez Enigmática Enigmática Quando a mulher Tem uma gestação Que não reconhece Até que Entre em trabalho De parto Contou o Sam Contou o Sam Não se sabe Se o pai do bebê É o ex-marido De Siti Em julho Do ano passado Ocorreu um caso Semelhante No país asiático Uma mulher De 28 anos Moradora Da cidade De Tazik Malaya Alegou Ter engravidado Uma hora Antes da luz E a última Jornal André Marinho Jornal cheio de notícias Até o fim O Matuto E a câmera O Matuto Viajou Para cá Para o Rio de Janeiro E 3 meses depois Voltou para a família Trouxe da viagem Uma câmera moderna Dessas que programa E para dar tempo De sair na foto Precisa sair correndo Aí ele reuniu A família Perto de uma cerca Quando toda a família Estava na posição certa Ele programou A câmera E correu Para sair na foto Os parentes Saíram correndo Gritando E pulando a cerca E o Matuto gritou Ei Vocês vão para onde? E o pai respondeu Se você conhece O bicho Que está correndo Imagina a gente E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Seja o Arnal André Morim Edição De segunda-feira 22 de fevereiro de 2021 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De terça-feira 23 de fevereiro de 2021 Se você quiser E os anjos Se eu permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor Dias da vida De vocês Abençoados Abençoadas A cobertura Evangelical Com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui O ressuscitado E aí E aí E aí E aí